Animação, disposição e muita alegria. Esses são os ingredientes trabalhados com esses jovens através da arte da capoeira e outras atividades que envolvem todo um trabalho social que está sendo desenvolvido no bairro Estrela Dau. E partiu de uma iniciativa da Associação de Moradores do Setor. O professor Chango é quem conduz as atividades e conhece de perto a importância desse trabalho. A ideia que começou é porque eu também vim de um projeto, né? E pelo fato de a gente ter vindo, a gente acredita na ideia da mudança através do projeto. E quando o sargento Dinaldo me convidou e ele falou que tinha em mente uma criação de um projeto dessa estrutura, eu falei, estou dentro. Aí a gente planejou junto, fizemos as buscas dos materiais, que hoje a gente tem vários materiais para ser usados dentro do projeto também. E o projeto deu início em janeiro, quando a gente pegou firme mesmo e estamos aí, graças a Deus, trabalhando firme. Pelo que a gente percebe, hoje é um projeto que começou a dar frutos já, né? Com certeza, porque todo projeto eu acredito que dá fruto, porque eu já passei por outros projetos também e deixei frutos para trás, que hoje já estão maduros, né? Então esses frutos que a gente está plantando, a sementinha que a gente plantou aqui amanhã, ela vai ser uma árvore grande, com fruto bom, e esse fruto vai estar maduro, pronto para tirar a semente dele e plantar de novo. Que aí eles vão dar continuidade em outro trabalho, né? Que seja numa frente de projeto ou que seja também comunitário. A satisfação das pessoas atendidas por esse projeto expressado aqui, eu acho que representa o sucesso desse trabalho, né, professor? Com certeza, a gente vê a satisfação, a alegria nos olhos das crianças e mais importante na estrutura, que é a família, né? A gente vê os pais agradecer a gente, que é um valor que não tem preço, né? Não é dinheiro que cobre nada, não. É aquilo que é feito com amor, com carinho, e eu gosto de fazer isso porque eu sei que isso aqui é o nosso futuro. Então a gente aposta nessa ideia e essa ideia tem dado certo. Outra frente de trabalho aqui envolve o MMA, que são as artes marciais mistas, que também é uma especialidade do professor. E com isso, novos talentos estão surgindo. E o reflexo disso são dois atletas atendidos pelo projeto, classificados para uma etapa regional na competição. Hoje o MMA também é um crescimento dentro das artes marciais, né, mistura mista de artes marciais, e pelo fato da gente ter conhecimento mais de uma arte marciais, a gente também se adaptou ao MMA e com sucesso. A gente tem hoje aqui dois atletas que vêm também de projetos pequenininhos, né, e hoje está dentro de um projeto já maior, que é um projeto buscando aí o espaço deles no regional, né, e a gente está apoiando essa ideia. E é uma ideia que a gente agora está colhendo fruto dentro do MMA também, e no próximo final de semana, que é dia 26, a gente estará lá em Bom Jesus, né, disputando aí no 84 quilos, disputando o cinturão do regional do WFC, e a gente está levando também uma atleta feminina, que é onde a gente vai pôr ela para lutar aí nos 80 quilos, e a gente vê que a parte feminina está encaixando, está entrando, tomando seu espaço, e é muito interessante, né. Bom, a gente está por trás disso aí, porque nós somos uma base deles, né, eles acreditam, eles espelham na gente, então a gente sempre procura passar para eles o melhor da gente, agarra a determinação, não abaixar a cabeça nunca, a vida é uma luta, e essa luta tem que ser vencida com muito trabalho, com muito suor, e é isso que eles estão fazendo. E é nesse espírito que esse trabalho também precisa de maior apoio, maior incentivo, né? Isso, assim, a gente busca incentivo também dentro da nossa própria comunidade, por quê? Porque a comunidade unida, junta, a gente é forte, né, hoje a gente vê as pessoas clamarem pela segurança, um exemplo, né, mas a gente vê poucas pessoas fazerem por essa segurança, às vezes você vê ali um garoto na rua, ele fumando uma droga, ou fazendo algo errado, você não vai até lá para trocar dois dedos de prosa com ele, colocar uma ideia boa na cabeça dele, você simplesmente vira as costas e fala, isso não é um problema meu, é um problema nosso, da sociedade, nós somos sociedade. Então eu acredito que a gente fazendo um pouquinho, cada um fazendo o seu pouquinho, a gente se torna um gigante, né, um gigante que Davi foi. Eu gosto de basear muito também na Bíblia, porque é o fundamento onde a gente busca a verdadeira, o verdadeiro alimento espiritual e material também. É esse cunho social, o importante é isso, né, esse cunho social que esse trabalho, é, é, reveza, reserva para esses alunos, né. É, a gente espera e busca, né, a gente foca nisso aí, para que muitas outras crianças possam alcançar, e aonde a gente conseguiu alcançar com sucesso, hoje eu só tenho a agradecer a Deus por eu estar aqui dentro desse trabalho, né, e por ele ter me dado a oportunidade, para eu ter conseguido vencer, e estou vencendo muitas barreiras que vêm pela frente, né, e a gente está firme, não bambiou nunca, muito pelo contrário, cada dia que passa, mais forte a gente se torna. Para os atletas atendidos nesse trabalho, a oportunidade de crescer e representar a cidade em uma competição de nível regional, é um combustível a mais para continuar trabalhando e se desenvolvendo nas artes marciais. Eu vim do taekwondo, comecei no taekwondo muito jovem, mas infelizmente eu tive alguns problemas pessoais e tive que parar. Agora eu estou dando, estou iniciando, né, mas agora é no MMA. Qual é a nova etapa da sua vida esse MMA? Ah, com certeza, é um aspecto totalmente diferente, motiva muito, não só dentro do octógrafo, mas sim na vida pessoal mesmo. É um modo de a gente ver as coisas totalmente diferente. Qual a expectativa a partir de agora? Você que começou nesse esporte agora e já está aí numa regional aqui da nossa região, o que isso representa para você? Orgulho, com certeza, representar a Jataí e quem sabe um dia, né, estar para fora aí com grandes motivações, né, conquista, com certeza, trazer títulos e títulos para a Jataí. Você vê a necessidade de maior apoio, maior incentivo em algum aspecto? Com certeza, é, infelizmente o que a gente, agora que eu estou conseguindo apoio, né, porque o restante da minha trajetória foi tudo tirado do meu próprio suor. E é muito difícil você ter apoio aqui em Jataí, né, a gente tem que, a maioria das vezes tem que sair daqui. Eu não queria sair da minha cidade para buscar fora, né, o que eu poderia conquistar aqui. E, infelizmente, falta isso aqui em Jataí. Com toda a expectativa é a melhor possível, né, Thaí? Com certeza, vai dar tudo certo, se Deus quiser, a gente vai trazer esse título para Jataí e é isso aí. Todo esse trabalho partiu de uma iniciativa da Associação de Moradores do Setor e começou em janeiro desse ano. E com sucesso apresentado até aqui, com o apoio necessário, a expectativa é que ele cresça e continue nesse cunho social, que é tirar esses jovens das ruas e da criminalidade. Bom, nós estamos aqui desde janeiro, né, executando esses projetos sociais aí, que é o projeto de capoeira, a anfacé de capoeira já está aí. Então, assim, a gente vê que é uma oportunidade, né, para as crianças estar inserida no social, né. Participando desses projetos, ela tem a oportunidade de conhecer outras cidades, né, que eles falam que é a questão da integração, né, de outros municípios, conhecer novas pessoas, né, participar das dificuldades, né, do setor, até mesmo da cidade e com isso formar um cidadão, né. Porque o ideal nosso aqui é esse, é tirar a criança da rua, dar um objetivo para ela, para que ela seja um cidadão de bem. Começou em janeiro, até agora, dá para fazer um balanço desse trabalho até aqui? Olha, nós temos praticamente 70% das crianças, que na verdade foram inscritas a 40, né, que são assíduas do projeto. Então, é positivo, né? Positivo, e a gente tem reforçado isso com os pais das crianças, né, para que elas realmente participem junto com a criança, porque não é só mandar a criança para o projeto. O pai, ele pode participar, nós temos uma reunião com os pais todo o início de cada mês, né, para que a gente possa fortalecer isso e dar uma base para a criança. Apedece que o projeto se protivite e cresça ainda mais, né? Correto, e nós pretendemos que, ao fim dar esse ano, que a gente continue com esse projeto, né, e queremos agradecer aí todos os empresários, tanto aqui do setor, quanto lá do centro da cidade, que têm nos apoiado, né, para que dê uma sustentação para essas crianças.